Esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica em Forno Alegre para tentar fugir desse calor fudido que está na cidade a gente vai aqui na Mil Shakes um dos caras que tem mil tipos de milkshakes com iogurte, com cachaça, com licor tem de tudo que não tem tipo vamos dar um confere ali O negócio é o seguinte, chegar a mil milkshakes porque combinando os 700 números que tem aqui na carta com as coberturas, vai para mais de mil esse negócio tem 133 sabores tradicionais depois tem especiais aqui os cocktails, que são os com alcoólicos, eu acredito energéticos tem os de frutas aqui divertido, deve ser coisa para criança porque é cheio de docinho colorido em cima foi o que a Liz pediu além de tudo tem o Yoga Frozen e os caras tem o Totózinho aqui também descobertura aqui, tem Beez Kit Kat Lance Twix Nutella Ovo Maltini Mini Beez Tod Crunch que é o melhor chocolate do mundo pedi um de Danoninho lembra a infância mentira, não tinha Danoninho lá em casa exatamente por isso que eu pedi cara, é bem bom tá meio difícil de pássaro, vou pegar um uma colherinha ali mas é feio bom tem geladinho isso aqui é uma refeição né pessoal não vou achando que vão tomar esse negócio aqui e sair fazer uma corrida não olha só tem um negócio de Amora você vê com as Amorinha em cima nossa é duro não é Amora de verdade isso aqui não é Amora? Amora decorativa isso e assim ó, o lugar tem vários lugares pra sentar pode sentar nas mesinhas, pode sentar no puff pode sentar lá na rua lá com os caras botarem uns puffs lá no canteiro peguei um famotinho e botei uma cobertura de bis fez bis quebradinho assim, quadradinho em cima olha a delícia crocante do Amor Maltinho e o crocante do bis é difícil de chupar mas comigo não tem essa chupar e era isso a sequência aqui eu pedi um de mousse de maracujá pedi uma cobertura de chocolate ao leite continua difícil de chupar acho que nunca vou me acostumar com esse negócio amendoim tem que beber uns pedacinhos de amendoim então também dá uma crocância muito legal a Liz hoje tá se fazendo, não quer aparecer mas ela pediu um de chiclete de melancia é gosto de melancia e aí vem uns chicletinhos de melancia a Liz só pediu os diversões infantis não é isso não é infantil, é divertido haha e muito recomendado os peços também de boa abriu uma e se inscreveram até os outros o período mais quente mesmo que a gente vai afastar e aí escutiu o vídeo pelo amor de Deus compartilha com os amigos tendo ainda mais ainda vai lá no Apoia-se e dá uma confirmada lá e até semana que vem em Forno Ag